O casal foi vítima desse assalto que eu falei quando eu tava chegando na porta de casa. Os caras chegaram e, pá, eles queriam tomar outro carro, de outra marca, mas não, tomaram o dele. Carrinho novinho, bonitinho, ainda tá pagando. Aí na cidade da esperança, lá em nós. Aí quando foi, daqui a duas horas, o telefone da mulher toca. Tomaram o carro de você e foi, meu irmão, nós devolve. Agora vocês têm que pagar quatro mil contos. Você aí deposita dois e os outros dois depois. Eu vou mandar um zap zap pra tu. Rapaz, brincadeira? Os ladrões, nós vamos mandar um zap zap pra tu, dizendo como é a história. Coloca no ar. Rua Sebastião Pinheiro, cidade da esperança, seis horas da manhã desta quarta-feira. Este casal tinha acabado de chegar da academia, quando o inesperado aconteceu. Uma dupla em uma motocicleta surgiu do nada e anunciou o assalto. Eles chegaram seis da manhã, assim que eu cheguei da academia com a minha esposa. Ela entrou, como de sempre, né? Todos os dias ela entra, eu vou lá, faço a bota no carro. Quando eu estava estacionando, peguei os meus pertences, carteira, celular, chave do carro. Assim que eu saí, eles me abordaram. Um na moto, dois na moto, né? Um ficou esperando e o outro me abordou. Um baixinho, um magrinho, de chapéu, veio com a arma e punho, apontando para mim. E perdeu, perdeu, perdeu. Passa tudo, passa tudo. Aí eu entreguei os pertences para ele e fiquei parado, né? Com as mãos para cima, pedindo calma a ele. Aí ele perguntou, tem segredo do carro, boy? Eu disse, não, tem não. Ele entrou no carro. Assim que ele entrou no carro, ele mandou, vai, boy, pode ir, suba, suba. Aí eu subi, licorce devagar, com calma, e ele entrou no carro. Quando eu olhei para trás, eu vi que ele estava dentro do carro e eu corri. Aí ele deu partida, não sabia ligar direito o carro, deu um rompo, vuuu, aí saiu. A mulher dele e mais uma outra pessoa da família se desesperaram quando perceberam a ação. Eu já saí desesperada, gritando. Não, foi um assalto, foi um assalto, mas não sabia se era com ele ou com outra pessoa. Eu já gritei o nome dele, tá lá fora, tá lá fora. Aí ele me segurou para não deixar eu sair, porque do jeito que eu estava nervosa, podia ser que eles ficassem nervosos e atirassem nele, né? O medo era esse. Aí a gente aguardou, ele me segurou, aguardou, e passou um tempo e a gente saiu. Quando eu saí, que eu não vi ele na frente da minha casa, eu pensei que eles tinham levado ele dentro do carro, né? Eu já fiquei desesperada lá, gritando. Quando eu olhei, ele vinha descendo na rua, que eles pediam para ele subir. Mas essa história triste do casal não terminou por aí. Quando os dois já pensavam que o veículo não seria recuperado, já estavam cansados de procurar e ligar para a polícia, eis que um deles recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, os bandidos. Acreditem, os criminosos que levaram o carro, exigindo dinheiro para devolver o veículo. Pois é, a prova ficou nas mensagens que os bandidos também enviaram para o celular das vítimas. Eles ligaram, imitando uma história, dizendo que o carro estava na oficina em Macaíba, ele e o irmão dele, que alguém passou para ele o carro, que eles tinham encomendado um Onix a entregar para ele um Sandero, e que queriam negociar, queriam 4 mil. Depois estava 2 mil e deixavam o carro lá em Parnamirim, lá na festa do boi. E quando chegasse lá, depois estava mais 2 mil, né? A polícia vai tentar identificar a dupla de assaltantes após uma investigação, que deverá ser realizada na 11ª Delegacia de Polícia. Enquanto isso, o sentimento de quem passa por isso é de muita revolta. E ligados, você foi roubado o seu carro Sandero, a gente achou que fosse uma pessoa do bem, ligando, dizendo que viu o carro e queria entregar o carro. Quando eu passei para o meu esposo o telefone, o cara quis negociar com ele e era o bandido. Ligando para o meu celular, pedindo dinheiro, ainda começou a mandar mensagens, dizendo que a gente não acionasse a polícia, que ia ser entre eles dois. Eu estou na revolta desde 6 horas da manhã. É brincadeira o negócio desse? Só o zap zap do cara aqui, hein? Estou com a garaca, estou com o carro. E aí, me dê 4 mil conto aí. E aí, você está com sacanagem, fazendo hora da minha cara, é? Eu te digo uma coisa, coisa com você, ó. Você, peraí, aí não dá para eu ver, não. Assim, Cleber, não tem como eu ler, não. Não tem como, não. É assim, meu filho, assim eu leio. Você, quem sabe, se quer recuperar seu carro, não. Eu posso muito bem, corta, corta, mas eu leio ali, é melhor do que aqui atrás de mim. Ali fica melhor. Carro, como é? Eu posso, como é? Eu posso, corta, ele, aqui nas, corta. Faltou o povo para escrever errado, no zap zap, meu Deus. É um monte de analfabeto. Aqui na sucata. E ninguém, ninguém na terra achar. Meu irmão do... O bandido analfabeto burro demais. É muito esperto, não é? Ele é burro para escrever, para falar, mas para fazer... E eu roubo o carro depois, ei, psiu. Quer o carro de volta? Quatro mil. Que filha da... Mãe, meu irmão.